Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no State of Decay 2, continuando a nossa série. E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais o canal e me siga no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. E também tem um grupo aí no Discord, mano, o link vai estar na descrição, chega mais pra gente estar trocando uma ideia lá, beleza? E estamos aqui galera, na nossa base, no vídeo passado a gente conseguiu encontrar medicamentos, tem uma sobrevivente galera, que ela tá meio doente. Deixa eu ver a situação que tá aqui. Cadê a situação da base, né? Vamos ouvir aqui, temos que a gente já iniciou o tratamento dela, essa aqui ó, a Zani, mano. Eu acho que foi o dia que a gente foi pegar munição e ela acabou sendo infectada pela peste. A situação dela tá estável. Aqui é uma ideia. Não, mas ela vai melhorar. Beleza, a gente precisa de ajuda para a peste sanguínea, galera. Deixa eu comunicar aqui o rádio. Vamos ver, galera. Encontrar recursos, pessoas. Mano, agora a gente não tá precisando... Até que a nossa base tá estável, não vou atrás de loot hoje, mas eu quero encontrar sobreviventes aí, beleza? Olá, alguém lá fora? Não sei se alguém pode me ouvir. E eu vou chamar alguém pra vir comigo. Vem cá, cara. Ah, já tá já, né? Beleza, já tem um sobrevivente recrutado pra andar comigo. Vou pegar o nosso carro aqui. Bora, sobrevivente. Não me ajuda não, galera. Eu estou about to drop. Aí sim, hein? Meu Deus do céu. Vamos pegar um sobrevivente ali, ó. Quem que é? Ó, o Travis, galera. Pelo rádio a gente encontrou esse sobrevivente. Vem cá. Entra aí. Vamos buscar ele ali rapidão. Mano, onde que tá esse Travis? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Ah, tá aqui na frente, ó. Nossa, que negócio da peste, mano. A gente tem que tomar cuidado pra gente não acabar sendo infectado. Cadê o Travis? Vai, vai, desce, 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 desce. Mano, esse sobrevivente aqui não presta pra nada. O que que é isso, velho? Parece que nós temos companhia. Cadê o Travis? Travis! Ó, tem um tanto de sobrevivente aqui. E aí, Travis? Fica à vontade pra chamar. Nossa, o Roger está sempre. Aprender sobre negociar com o enclave. Que bom que me ligou. Estarei muito perto caso eu queira negociar. Se eu estiver pedindo muita ajuda. Mano, mas aqui é uma base. Eu achei que eu ia chamar você, cara. Pronto, galera. Vamos sair daqui, então. Já que não deu pra me recrutar esses sobreviventes, eu só encontrei só. Eu acho que eles vão ficar aqui perto da base. Não vão embora. Vem, sobrevivente. Vem, sobrevivente. Vem, ela, mano. Vamos indo embora já. Vem, 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 vem. Cadê ela, mano? Ah, meu Deus do céu. Ela está presa aqui. Dá a volta. Vem cá, ó. Meu Deus do céu, sobrevivente. Está parecendo sobrevivente dos zombies, mano. Meia velha burra. É só pular lá. Bora, galera. Vamos dar uma volta onde a gente não explorou ainda. Vamos dar uma volta aqui pelo mapa do State of Decades. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cemitério? Mano, parece até uma base aqui, galera. Olha, eu vou entrar aqui. Encontramos uma base aqui. Preciso encontrar mais armas para colocar meus sobreviventes aqui. Sobrevivente não ajuda em nada, hein? Bora, minha filha. Como que eu vou entrar aqui, hein? Não estou conseguindo entrar. Será que não tem como entrar aqui? Aqui, ó. Boa, galera. Mano, que base top, hein? Essa aqui é bem maior. Vou dar uma olhada aqui. Tem a zumbi aqui dentro. Bora, tem mais. Mano, gostei desse lugar. Nossa, eu achei que era zumbi a sobrevivente. A primeira vez que eu vejo o zumbi agora atacando. Ó, o zumbi atacando. A sobrevivente me defendendo. Primeira vez. Está vasculhado aqui agora. Bora, vai para cima. Vamos para cima. Meu Deus! Escuta, zumbi! Boa, matamos, matamos. Pronto, galera. Falta só explorar aqui no fundo agora. Matei. Mano, aqui dá para fazer uma base boa. Melhor do que aquele lugar que a gente está. O que é isso aqui fazendo barulho? Pronto, galera. Não sei quantos pontos que vai gastar para a gente tornar isso aqui uma base. Mas é bom a gente dar uma olhada aqui. Parece que tem mais zumbi aqui dentro. Aqui, ó. Aí sim, galera. Local de base pode ser tomado, eliminando todos os zumbis aqui dentro. E eu gostei desse lugar que é bem maior que o outro. E aqui está com mais cara de base do que o lugar que a gente está. Deixa eu ver aqui. Já que tem a gente... Mano, eu vou arrumando isso aqui então, galera, devagarinho. Por quê? Aqui a gente não tem enfermaria e nenhum negócio de munição. Deixa eu ver quantos pontos. Meu Deus do céu. 1.500, galera! E aqui eu só tenho 84 pontos. Nem tem como a gente tornar isso aqui como base agora. Mano, mas seria um bom lugar para a gente fazer, viu? Eu gostei desse lugar que o espaço é bem maior. Está beleza. Sai fora daqui. Vem cá, sobrevivente. Vambora. Precisa de muito ponto, mano, para a gente fazer. Vamos naquele... Falei nesse hangar. Vamos nesse celeiro aqui. E se a gente encontra alguma coisa. Exploradinho aqui. Eu faço a busca rápida mesmo, galera, porque... Não tenho muita paciência, mano. Até aqui dá para fazer posto avançado? Boa! Munição. Agora está ficando interessante. Encontrei arma já. Boa, galera. Dá para subir aqui. Oxe, tem um sobrevivente aqui. E aí, mano? Não é possível recrutar seguidor adicional. Mano, a gente já podia recrutar um monte de sobrevivente. Só que eu vim com um sobrevivente já, galera. Cuidado. Cuidado. Nossa, hoje a gente encontrou muitos sobreviventes aqui no mapa do State of Decay. Você está doido. Mano, eu estou pegando um loot da base dele todinho aqui. Pega tudo. É, agora vamos trocar de sobrevivente. Mudar para o personagem da mochila. Perde essa mochila não, hein? Essa mochila está com munição e comida. Pronto, galera. Vamos voltar lá para a base, porque já está ficando a noite. A gente encontrou comida, encontrou munição. E encontramos vários sobreviventes. Só que eu não consegui recrutar, porque eu já estou com um sobrevivente me seguindo. Beleza? Vamos meter o pé daqui? Acho que eu vou voltar para a base, hein? Vamos voltar lá para a base? Para a gente depositar esses recursos lá. Deixa eu ver como é que é essa arma aqui. Essa aqui, né? Alguém pedindo ajuda, galera. Alguém, pô, precisa de ajuda. Beleza. Tem alguém pedindo ajuda no ponto de interrogação. É aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, rapidão. Cadê o nosso carro? Vem, sobrevivente. Tem que fazer um teste aqui, galera. Ah, mano. Se eu ficar errando, é sacanagem. Vambora. Encontramos uma besta. Vem cá. Vem, 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 vem. Vamos lá naquele ponto de interrogação que tem alguém pedindo ajuda lá. Bom, esse carrinho meu está destruído, viu? O que que é isso? Depois a gente tem que tentar encontrar um carro inteiro. Ai! Já está difícil, né, galera? Acho que tem como empurrar o que a galera falou. Esse é o Lily Ritter, com a rede. O nosso amigo Twain está mudando por um perigo perigo. Estou trabalhando para expandir o ponto de interrogação da nossa transmissão. Se você está ouvindo, Twain, você sabe, sim. Estamos mantendo o tempo. Trem. Sai mesmo, galera. Mano, eu... De sacanagem eu perdi o carro. Vamos a pé, vamos a pé. Deixa eu ver se tem multi aqui nesse carro, que aí eu pego. Não tem nada, galera, no carro. Meu Deus do céu, que vacilo, hein? Vambora. Perdi o carro por causa de besteira, mano. De besteira. Pelo amor de Deus. Eu tenho que começar a dirigir mais certo aqui. Ó, mano, eu estou ruim de mim demais. Você vira a bunda ainda para o zumbi. Pá, vamos pegar a monstra da peste aqui. Vamos lá, vamos lá. Peste aqui. Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Está começando a ficar a noite. Só vamos ajudar esse cara aqui. Bora, galera. Bora, bora, bora. Vem sobre ele, gente. Ajuda o cara aqui. Estou mais morto que tu também. Boa, 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 boa. Parece que tem um gritador aqui, ó. Mata ele, mata ele. Mano, eu estou muito ruim de mim no State of Decay. E aí, cara? Beleza. Negociar com o sobrevivente. Tem alguma coisa aí, mano? De meu interesse? Nossa, tem mais zumbi ainda, mano. Caraca, velho. Tinha uma horda de zumbi dentro da casa do sobrevivente aqui. Você está doido? Pronto, mano. Passou aí? Está vindo mais zumbi. Até hoje eu não acertei nenhum zumbi aqui, galera. Aê, acertei um. E dá para a gente pegar a flecha de novo. Vou pegar a flecha aqui de volta. Pronto, já foi. Tá doido, Fih? O que você fez para chamar esse tanto de zumbi aqui? Vamos ver lá. Prontinho. Preciso de comida? Eu fico te devendo. O que eu estou precisando? Galera, a gente conseguiu comida, pegar mais remédio, né? Beleza. Para mim ficar aqui? Não quero ficar aqui, não. Quero minha negócio de remédio. Ah, tá bom. Eu já estou com a mochila nas costas. Aí, galera. Recrutamos sobrevivente. Beleza. Gente, eu preciso de um carro e eu estou com um saco ali. Só que eu pifei o meu carro. Beleza, galera. Eu dei a mochila para aquele cara. Vamos pegar a recompensa aqui dele. Prontinho. Mochila de medicamentos. Bom que hoje a gente já encontrou bastante loot, né? Vou ver aqui. Tem outra mochila. Pronto. Bora, galera. Voltar lá para a base. Mano, e o nosso carro que está engarranchado? Eu vou tentar tirar o carro de lá. Eu acho que tem opção que tem como a gente empurrar o carro. Bora lá, vem. Acho que está perigoso aqui. Recarrega aí, meu filho. Ah, deixa essa besta recarregada. Assim, olha. Atrás. A gente entrou em outra zona aqui. Aqui, galera. Vamos tentar tirar o nosso carro. Empurrando ele. Mano, tem uma torre aqui perto. Olha, eu queria tentar empurrar, galera. Esse carro, mas não está dando a opção de empurrar ele. O que é isso, velho? Não consigo pular aqui, não. Mano, meu machado quebrou. Caraca. Beleza, galera. Mano, estamos sem carro. Tem uma torre bem aqui na frente. Vou tentar pegar outro carro já agora. Vamos tentar subir aqui. Bora. Dá cobertura aí. Dá cobertura aí. Vamos subir aqui na torre rapidão. E vamos ver, galera. Se a gente encontra um carro daqui de cima. Mas eu acho que os zumbis no State of Decay... Eles não sobem. Beleza. Eu acho que eles não sobem escada, não, né? Esse precisa de carro, galera. Opa, encontrei um carro ali. Mano, já encontrei um carro. Meu objetivo era encontrar o carro. Já vamos embora. Pronto, vambora. Cadê o carro, velho? O carro... Não é esse aqui, né? É esse carro aqui, galera. Cadê ele? 200 metros, gente. Eu espero que ele tenha combustível. Mas acho que eu estou com um galãozinho de gasolina aqui já. Bora lá, rapidão. Cadê o carro, mano? Nem esse carro aqui não, né? É esse aqui, galera. Vai, 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 vai. Pô, mano, e o carro está inteiro. Bom vai ser isso. O carro não está abandonado. Vou voltar lá para a base agora. Vem, 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 vem. Pronto, gente. Vambora daqui. Meu Deus do céu. Pronto, galera. Estamos chegando já na nossa base. Eu acho. Eu nem sei se tem recursos aqui nesse carro. Chegamos na nossa base. Pronto, galera. Pronto, galera. Beleza. Prontinho. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ataque aqui. Meu Deus. Gente, todo mundo para... Caraca, mano. Meu Deus do céu. Galera, brotou uma horda aqui, mano. Aqui na base. Sério, pode. Beleza, né? Conseguimos chegar aqui. Pronto, galera. Mano, dá para assustar, viu? O que é isso, galera? Está maluco. Então vamos, então? Vamos depositar tudo lá na base, né? Como é que faz para eu depositar na base? Está tudo lá, galera. Eu tinha que ter deixado as flechas comigo, né? Já se leia aqui. Mas isso aqui é o quê? Ilhas de resto de arma. Ah, nossa. A flecha está aqui já. Beleza. Também é o quê? Conjunto de... Colocar lá na base também. Prontinho. Vem cá, sobreviventes. E vocês? Me dá essa mochila aí. Colocar todas as mochilas aqui na base. Boa. Vem cá, sobrevivente. E o porta-mala do carro, galera, estava fechado, mano. Beleza. Pronto, gente. Conseguimos. Acho que agora sim a gente conseguiu dar uma abastecida boa aqui na base. Eu não posso te dizer o quanto eu aprecio isso. Pronto, já está salvando aqui já. Beleza. Pronto. Já dei as boas-vindas já, né? Prontinho, galera. Já está salvando aqui. Mano, a nossa base ainda está estável. Eu acho que agora falta a gente construir algumas coisas aqui na base. Eu acho que tem como fazer ainda a plantação e ainda fazer a enfermaria a gente já tem. E o negócio de munição também a gente já tem. Então é isso, galera. Falta fazer a plantação para a gente começar a plantar aqui e começar a pegar comida na própria base mesmo. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!